A iniciativa Janela Branca pela Paz que convidava as pessoas a pendurar qualquer coisa branca no estendal foi um sucesso. Pelo menos foi o que nos garantiu o comentador José Milhazes. É verdade, eu sei da fonte segura que o Putin viu uma toalha branca na varanda da Carolina das Landes e mandou imediatamente acabar com a guerra e foi passear de mão dada com os alienígenas. Pendura coisas, a janela resulta sempre. A Covid também acabou depois das pessoas pendurarem cartazes com arco-íris. Lembram-se? Sabem para onde é que os arco-íris mandaram a Covid? Sabem? Imaginamos. Muito obrigado. E já não há de faltar muito para voltarem a aparecer os pais natais pendurados nas janelas para juntar aos que ficaram do ano passado. E agora uma notícia que acaba de nos chegar à redação. 10 reclusos da prisão de Valdejudeus também participaram na iniciativa Uma Janela pela Paz e até fizeram um vídeo para o Instagram. Vamos ouvir. Oi, eu sou o Camolas e juntamente com os meus companheiros vou pendurar vários lençóis brancos, atados uns aos outros no muro da prisão para acabar com a guerra e assim. Peço que não nos interrompam porque a gente estamos a lutar por um mundo melhor. Todos querem a paz, mas poucos são os que lutam por ela. Obrigados. E parece que contra todas as expectativas, os reclusos acabaram por usar os lençóis para fugir. O guarda prisional José Firmino está em direto ao telefone para nos explicar tudo. Efetivamente, verificámos que os reclusos se aproveitaram da iniciativa para se pôr em fuga. Não fizemos nada para os impedir porque tínhamos visto a Marisa Liza pedir para as pessoas pendurarem coisas brancas. E achámos que eles até estavam a ter um gesto bonito. Enfim, não se pode confiar nas pessoas. Muito obrigado pelo testemunho, guarda Firmino. A ministra da Justiça deverá aparecer daqui a três dias nas televisões a dizer que o que aconteceu foi gravíssimo e não se pode repetir. Na semana passada houve uma super lua e um eclipse lunar parcial, mas o que mais impressionou os portugueses não foi o eclipse da lua, foi outro. Olha, eu não vi o eclipse parcial da lua, mas vi perfeitamente o eclipse total da ministra da Administração Interna, a Margarida Blasco, durante os dias dos incêndios. Depois ouvi os especialistas a explicarem que ela ficou tapada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Coenção. Olha, foi impressionante. O meu filho também viu, não ouvi isto, Carlos Miguel? Já, tipo, já acho que sim, já. E numa semana marcada pelo arranque da campanha de vacinação contra a Covid e a gripe, fechamos com as habituais palavras da maluca do megafone, ah, perdão, da porta-voz do movimento Antivacinas. Não toquem as crianças, não toquem os brazinhos, os sozinhos.